Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vocês vão ver a história de Maria Santa e José Inocêncio da novela Renascer. Então, se inscreva no canal, pra mim está sempre trazendo conteúdo novo e de ótima qualidade. Então, vamos pro vídeo... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ele teve que enfrentar muitas coisas pra poder encontrar esse pé de Jequitibar. Aqui, se fosse uma semente de cacau... E eu e você, veremos de morrer... Nem de morte morrida... Morte morrida... Eu tenho um mandante... E eu preciso aprender a não ficar pisando na terra dos outros. E ele não sabe quem é o proprietário dessa terra. E esses caras apareceram justamente quando ele estava lá. Na fortuna e madeira que estão mofando nessas matas... Não vou ter com arremedio de gente feito senhor. Pô, seu marido tinha... A senhora perdeu a mão dessa fazenda. Eu vim fazer uma proposta nessa fazenda. Em troca do adiantamento que seu marido pegou comigo. Bote em cima disso os juros desses anos todos e... E costurar você de novo, essa é a nossa sensação. Vamos lá. Espera. Nós chamamos o Rachid. E vai acreditar numa coisa dessas. José Inocencio veio parar justo na terra dessa mulher. Onde já tem várias pessoas de olho. E o próximo vai na cabeça. O cara ali na frente nesse estado. Os cães do Firmino, quem mais? Eu que pergunto. O que funcionar agora é estranho, padre? Bom dinheiro. Do que qualquer um estaria disposto a pagar por isso aqui. A senhora pode recomeçar sua vida bem longe daqui. De cacau. Oxi. Se não for por ele, vai ser por quê? Essas terras. Até esgotar o último recurso. Eu lhe julgo pelos seus atos, só isso. Essas terras tudo aqui vai ser minha de graça. Eu compro. Fazer o quê? O que mais intriga é a recuperação tão repentina. Como alguém se recuperaria tão rápido assim? Se deitar. Mas se derra. Eu compro. De agora em diante. E com ele. É. Vai chamar tua patroa. Não se preocupe não, Inácio. Suas terras não tem dona. Tem dona. É que lhe pergunto. Ela foi-se embora. A escritura da fazenda. Decidiu recomeçar a vida longe daqui. Se fosse um coronel, só que ao mesmo tempo... É igual que nós. E nessa região, todos estão de olho nessa terra. Só que já é pertencente a José Inocêncio. Aí é que a coisa pega. Pior que você chamar de coronelzinho. É. Enquanto isso é o único coronelzinho que tem feito fama por todas essas terras. Não deixar sair com o rumba. Eu queria tanto. Pra tirar. Mas o que tem de mais esse paiinho que é o miolo do boi? Não se esquece do que aconteceu com o teu irmão. Você fique quieta no teu canto, Maria Santa. Ah, paiinho. Mandei ficar quieta. O único que você tem dela. É ciúme de pai, já disse. Esse é o Benanço. Ele tem duas filhas. E ao longo da história, vamos saber um pouco mais. A porta sai de uma bomba. Sim! E esconda as pernas. Onde ele tá abrindo? Onde ele tá abrindo? Será que é amor à primeira vista? Eu não acredito nisso. Mas do jeito que eles estão olhando ela, vai se apaixonar rapidamente. Agora vai-se embora. É santinha. É a filha do boi, viu? E o boi é o Benanço. E esse ciúme do Benanço não tem explicação. Porque a maldade está na mente dele. Ela não fez nada. Minha filha forte. Chega! Chega! Tá indo em tua cabeça, tá indo em teu coração. Bata! Bata! Tinha conhecido a filha do boi. Eu achei bonita demais. Por aí que é santa. Ah, do jeito que olhou pra mim? É ciumento, hein, nossa? Se eu fosse patrão, não bulia com ela, não. Vai falar com o pai boi? Que era a menina do bomba pra mim. Fim cá, fifou com a diabla dessa santinha. E a santinha gostou de conhecer o José Inocêncio. Ela não para de pensar nele. Minha nossa senhora. Nada, pai. Eu... Deixa a coteada em paz. Coteada com o que você pensa. Devia tirar a satisfação por causa da acontecida de Ocreciano. Em paz. Se achegue. E aí ele me deixou uma incumbência muito da importante aqui. Ele apreciou muito a visita do bomba lá na fazenda dele. E ele pôde conhecer sua santinha. Vim aqui lhe fazer uma visita. Pra vocês dois conversarem. Ele tem muito ciúme da filha e ele não vai querer saber do recado que o coronelzinho mandou pra ele. De sua menina. Ele gostou muito dela. E vou lhe dar um aviso. Vai morrer no meu facão. Tem muitos inimigos aqui na região. O coronelzinho gostou de eu. Que se o coronelzinho vier aqui ele mata. Nossa, filha. Eu amarro os peitos, eu cubro as pernas, eu não saio de casa. E quem é que tá querendo que você vá trabalhar pra ele, ó? Um bom adiante de dinheiro. Pra você fazer suas próprias roças. Pra você ser dono do seu próprio destino. E do seu nariz também. E o jeito desse homem é muito duvidoso. Porque ele fica querendo que a filha só fique em casa. E que vista várias roupas tampando seu corpo pra ninguém ver ela. De que ele tá me oferecendo isso tudo. É bom, homem, confie. Eu consigo receber o nosso patrão aqui em sua casa. Mas sem o facão na mão da sua menina. E esse infeliz... Tá prestando a minha filha! Não é isso que o amigo tá pensando, velho? E ele diz que ele é um sujeito de bem. Tem a melhor das intenções. É. E o cacau nesse mundo que compre a minha filha! Na verdade, o que todo mundo sabe é que o pai boy não faz as filhas dele pros outros, né? Falando mais que a língua é só isso. Não, não, não. Como ele vai falar agora? O que que foi? Aí, eu falei por falar. Falei só por dizer mesmo o que o povo anda dizendo por aí. E há um ditado popular que o povo aumenta, mas não inventa. E alguma coisa as pessoas devem de saber sobre esse venâncio. Ele faz a filha dele pra ele. Correr daqui de bucho cheio. Ah, tá da marianinha. Ah, eu não acho que venha. Eu não vou acreditar numa conversa dessa. Isso é mais um motivo pra eu tirar a Maria Santa de lá. Ele toma a menina. E as falas desse homem é muito errado. Porque tudo ele culpa a filha por ser bonita. E ele tem que culpar a ele mesmo. E ouve, vinha. Nada amanhã. É só painho. Doa Deus, ó meu bemzinho. Sou eu. Está cheio de estrelas. E eu quero correr. E a Santinha é muito jovem e ela nunca teve uma liberdade de sair igual as outras pessoas. E esse homem não tem medo de morrer, imagina só se o Venâncio aparecesse aí, ia dar muito problema. Desculpe, eu... Vá-se embora! Eu não queria tê-lo visto não, me falar com o seu Venâncio. Vá-se embora! Vá-se embora! Vou virar não! Vá-se embora senão eu grito! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora! Vá-se embora!